19 de maio de 2019, Job do Drosa, lindo cavalo, tordilha patacada de 1,70m de altura, vendo aqui na Cudelaria Aguilar, Job do Drosa, já se mostrou um cavalo bom de salto, um cavalo para patrão, um cavalo para você fazer sua cavalgada, um cavalo para quem quer um cavalo que vai fazer um piafê, vai estar altivo, vai sair bem na foto, um cavalo alto, um cavalo de patrão, vai ficar todo branco, Job do Drosa, está vendo aqui na Cudelaria Aguilar, lindo cavalo de tordilha patacada, 1,70m, castradinho, cavalo com microchip, com registro, tem apenas 6 para 7 anos, toda uma vida até os 30 anos, Job do Drosa. Se você quer um cavalo bacana, um cavalo bonito, esse é o cavalo, Job do Drosa.